olá ser de luz tudo bom com vocês vamos de mais um vídeo estou aqui para compartilhar mais outra vez para você mais um outro vídeo é às vezes a gente tem uma motivação para compartilhar quando vê as nossas plantinhas é respondendo aos nossos cuidados e eu queria aqui passar para vocês é que eu estou vendo aqui uma floração bem bonita que faz algum tempo que não tinha que não floria tanto assim a plantinha essa planta eu já nem lembro mais o nome dela e faz algum tempo que eu não falo sobre ela por conta de floração que ela não floria e deixei um pouquinho sem publicar aí para vocês é mas sempre que depois de alguns cuidados ela está aí nos agradecendo com suas flores você observa são algumas plantas muito delicada pequenas essas essas plantas não flores elas duram somente um dia mas é para se admirar de tanta lindeza ela é lilás com um miolo amarelo já não sei mais o nome esqueci pois sim e está assim olha bem grande ficou nessa altura nem quero é cortar porque no início que eu sempre compartilhava sempre cortava não deixava ela desenvolver e aí fica aí uma planta muito bonita uma parede de cheia de verde é no momento estão assim eu realmente deixei chegar tomando conta do espaço cresceu bastante olha para isso gente é muito bonito então então é isso que eu digo olha vale muito a pena a gente compartilhar aí para você né porque o que é bonita para se mostrar mesmo aqui diante desse verde que tá tomando aí conta do espaço se não fosse só você teria uma visão espetacular olha cheio de pontos lilás são as as flores tem até ali atrás da samambaia e essa mambaia também tá um verde sabe esplendoroso olha aí meus cacto como estão tão bem bonitinho tenho alguns aqui a zinha também já compartilhei para você e como você vê essa planta ela tá sempre aí com floração acredito que seja o ano todo assim é a gente tem que dar sequência né as o replante dela que é semente e vai desenvolvendo o bacana dela que o mesmo que ela seja uma flor muito simples mas tem aí a sua beleza porque nos floresce o o ano inteiro muito bonita mesmo é uma é uma quando ela vai secando já vai vindo outras para isso isso que é o ideal gente já compartilhei para você eu estou muito encantada com essa com essa planta era uma planta que queria muito coroa de cristo também tá espetacular bem linda e nunca mais eu compartilhei esse momento aqui tem um vídeo que fiz é tentando salvar essa coroa de cristo olha como ela tá linda é desenvolveu bastante olha cheio de folhas e acredito que logo logo ela vai me dar as flores né porque ela é uma planta com uma flor muito bonita com uma flor muito bonita e tá aí gente continua essa continuação dela eu nem vou fazer um vídeo somente dela mas quem me acompanha sabe como ela desenvolveu ela tava jogada que trouxe para mim e tá aí olha o espetáculo bem bonita as folhas estão bem viva mesmo aqui sem sem palavras é uma planta que não dá flores mas olha as folhas já responde por si só muito bonita merece aplausos aí seu viu e aqui também olha para mim a surpresa ontem meu filho veio aqui é pegar umas uns galhos de uns filhotes né de cacto para dar não sei para quem e aí a minha filha minha neta que me falou olha que meu pai encontrou aqui olha que beleza não sei se é uma semente ou se vai aí vai abrir uma flor eu não entendo muito primeira vez que ele floresce mas eu achei muito legal é dá aí esse clique né compartilhando aí para você porque a primeira floração desse cacto e aqui tá assim tem alguns alguns cacto falei não tem bastante aqui já morreu tô tentando recuperar essa filha de xurex mas nem sei se vai dar certo aqui também olha isso aqui também tá desenvolvendo super bem nunca é engrossava gosta crescer é para cima não para os mas parece que agora tá tomando formas é um cacto muito bonito e aqui também isso aqui tem seu charme muito bonito mesmo eu sempre falo que essas alocaças são a estrela do jardim sempre é com esse brilho em suas folhas minhas alamandas sem comentário muito lindo né gente não tem nem palavra para descrever essa essa beleza é praticamente aí tá o dia todo a noite toda com essas flores melhorou bastante essa planta ela quase me deixava mas continua aí então tem flores aí quase para todo canto tem floração deixar esses paus ali porque realmente não posso jogar então aproveita e dá uma escora para ela ali minha roseira também tá com algumas flores fazer algum tempo que ela não floria agora tá começando novamente esse canto aqui é tá sendo aos poucos eu estou desafogando esse espaço tá muito amontoado mas eu não posso realmente fazer de uma vez por conta que se eu pudesse né mas aí há outros fatores que nem quero falar sobre isso esse a veloz cresceu bastante bem maior que eu nossa cresceu muito e ali tem seu charme com as folhas daquela alocaça eu acredito que seja esse nome né porque é uma folha muito bonita e olha só linda demais para mim a planta mais bonita que eu tenho é essa muito bonita aqui muito linda eu plantei aqui alguns cacto não tá desenvolvendo porque pelo tempo já era para ele tá bem grande mas mesmo assim sou grata porque ele já cresceu também bastante mas não que eu esperava talvez porque ele não tem o sol durante o dia ó você observa que aqui de manhã dá sombra o sol aqui direto nele só é para parte do meio-dia e olha gente aqui tá cheio de semente porém não tem flores então quantas quando essas flores é abrir eu venho aqui fazer um vídeo somente dessa planta ela é linda olha quem tá para minha surpresa não tinha visto aqui essa marinha está dando floração logo ela vai abrir aqui ela recebe o sol do meio-dia só para ela digamos assim né e aqui tem uma roseira também que eu plantei também já tá dando flores já tem algumas flores aí nossa espinho gatoto no rosto já deu algumas flores e essa olha só o resultado a gente plantar direto no chão cheio de filho essa lança então eu pretendo aqui é tirar para plantar em vasos olha tem outro pé ali atrás filhote zinho dela é interessante que ela vai ramificando por baixo e nasceu lá distante e essa essa espada essa lança né ela já me deu uma uma floração é uma arte muito bonita linda mesmo então vale muito a pena compartilhar para você gente termino aqui com esse espetáculo aqui dessa gave tá sendo uma planta muito bonita todas eu digo que são estrela do jardim porém cada uma com sua beleza e é isso gente espero que goste do vídeo eu passei uns dias aí sem visualizar canal das amigas e de publicar também de responder eu estou passando por um momento bem difícil gente que a questão de saúde eu fui ao médico e recebi os resultados de exame não foi muito agradável é encaminharam para outros médicos e estou aí né é quando se fala em cardiologista e o negócio é um baque muito grande que a gente recebe é mas o clínico geral falou para mim não me assustar que não não é muito grave ela falou não é muito grave mas vá se cuidar e são sequelas da covid por conta que no início eu não sofria de nada enfim faz um ano basicamente e o que esse ouvido me pegou e eu tive muitos problemas de saúde depois de vários até que eu já superei os outros porém a agora essa o problema do coração eu já tava sentindo alguma algum tempo desde da época e e agora né clínica minha clínica geral encaminhou para um cardiologista então estou aí um bocado triste porém me distanciei até de comentar de publicar foi uma semana bem difícil para mim mas a vida que segue enquanto vida a gente tem que lutar não é mesmo então espero que deixa aí seu like dos vídeos do pequeno no próximo vídeo que eu publiquei aqui é já conseguiu aí algum tempo aí do vídeo até passou da do tempo que eu publico então deixa aí o seu joinha seu comentário até o próximo se Deus quiser muito grata por você estar aqui ainda beijo no coração só um